O coloreio é um conjunto de símbolos gráficos que representa cada uma das três cores primárias. Com base no conceito de edição de cores, do mesmo modo que se junta as cores para se obter outras cores, a conjugação dos símbolos permite ao daltónico uma completa integração e identificação de todas as cores da paleta. Não era o título, o grau académico que me interessava, era mesmo fazer alguma coisa. E na altura o design inclusivo, que era um chavão que estava a aparecer e a ideia de criar, o design pode mudar o mundo. Eu lembro-me de um colega que estive na escola, na altura da escola, que era daltónico e eu hoje sei o quanto o mundo deve ter sido formoso esses anos. Porque se ele dissesse que isto era amarelo, eu ria dele. Mas mais do que me ria dele, eu ia chamar mais de 29 tipos para se ver a rir também. Uma preocupação grande em tentar fazer bem todo esse processo, porque não havia nada, e para poder dizer com segurança e com confiança que o 41,5% tem dificuldade em integração social, tentar perceber se era geográfico, se não era, se era etário, se não era, também muito alto disto. Porque eu sabia que tinha uma coisa que era única, que era inovadora, que era universal, que era transversal e que era inclusivo. E que permitia ao daltónico aumentar a autoestima dele, garantir a independência, dar-lhe melhor confiança, integrá-lo em questões sociais e profissionais. E então o que eu procurei fazer foi garantir o reconhecimento e a acreditação da comunidade científica. Uma coisa era eu dizer todos esses atributos, todos esses chavões do projeto. Outra coisa era ser alguém por trás, com conhecimento e com idoneidade a dizê-lo. O objetivo do Colored é garantir a plena integração na sociedade de 350 milhões de pessoas que não conseguem identificar corretamente a cor, de um modo inclusivo, mas não discriminatório. Este código foi desenvolvido de modo a que possa ser integrado em todos os suportes, em todos os produtos, em todas as áreas em que a cor seja efetivamente um fator relevante de identificação, orientação ou escolha. A sua capacidade de comunicar universalmente permite que isto possa ser entendido não só em Portugal, como do outro lado do mundo. O Colored funciona através do licenciamento de utilização do código a todos os parceiros que o queiram usar. Um valor esse que é ajustado à dimensão e à realidade de cada um, para que isto nunca possa ser um custo e se este custo existir, não seja exagerado, de maneira a que isto possa chegar efetivamente a todos. É feito numa primeira fase, conjuntamente com o levantamento de necessidades, onde é que isto pode entrar? É feito um estudo de implementação e geralmente também esse processo é feito em conjunto e perceber até que ponto é que isto pode ir, garantindo essa eficácia da comunicação. É feita uma validação daquilo que for feito ou por nós ou em conjunto com o parceiro que o vai utilizar. Depois disso é feito à produção e geralmente a produção é feita por parte do parceiro que põe o nosso acompanhamento na validação. E depois todo o processo de divulgação, através de uma comunicação que procuramos sempre que seja conjunto, que é nós lançarmos a notícia de que isto já está implementado nessa área e eles lançaram a notícia de que divulgou e utilizou o colorado na área deles. Isto é um projeto que pode e que tem que ser rentável, mas o rentável não é para eu poder viver melhor. O ser rentável é poder servir mais gente. A rentabilidade financeira é uma consequência, não é um objetivo. O projeto foi pensando de etapa a etapa. Falei com os médicos, estudei daltonismo, fiz um estudo com daltónicos e o estudo podia ter morrido aí, porque eu terminava a perguntar-lhes o que é que vocês gostavam que existisse. Se eles dissessem nada, não valia a pena avançar. Mas eles queriam alguma coisa. Por isso fomos muito criteriosos na seleção, quem quisesse pegar nisto para usar. Todos os parceiros que já estão a utilizar este projeto têm como fator prioritário, não só a questão da inovação, da diferenciação, mas o poderem contribuir socialmente para que um projeto possa ser inclusivo e garantir a plena integração na sociedade por todos aqueles que necessitam de acordo. Tinha que ter uma capacidade de internacionalizar grande e uma capacidade de comunicar grande. Levar isto, ou conseguir garantir a internacionalização disto, que nós naturalmente não quisemos fazer no imediato, quando tivemos a hipótese de fazer, porque quisemos testar isto transversalmente e pensar em Portugal como um cluster para esse processo. O que o torna diferente, posso dizer o que é tudo. Porque não existe outra ferramenta que possa cumprir este objetivo. Eu não quero que ele mova o mundo, eu quero que ele crie um mundo melhor. Sempre que a cor há um fator determinante de identificação e orientação escuta, o código pode melhorá-lo, pode trazer a tal acessibilidade para todos. Os desafios é chegar o mais longe possível. E aí E aí Amém.